Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Eu tava mostrando algumas cenas agora há pouco e falar um pouco das mecânicas, né? O combate não mudou muito mesmo. Tem uma árvore de habilidades de cada um deles. Certo. Você pode desenvolver algumas habilidades conjuntas. O Miles visivamente é o cara das habilidades elétricas. O Peter tem as habilidades com o Symbionte e habilidades mais tradicionais de Spider-Man. E tem a mecânica nova, que um monte de gente torceu o nariz. E tem outras coisas que vão aparecer ao longo do jogo aqui. Se eu não vou dar spoiler mesmo, porque é no final. Mas tem a mecânica nova de você voar com eles. Ah, sim, eu vi. Essa mecânica é boa. Ela torna principalmente a navegação na cidade muito mais rápida. Mas eu acho que talvez seja um problema que deu ainda estar no começo do jogo. Eu acho que eu preciso ter mais algumas habilidades. Mas ela não é tão fácil de se dominar quanto parece. Porque é o seguinte, você pode voar em qualquer lugar, literalmente. Mas o voo realmente que vale são nos corredores de prédios onde tem vento. Ela depende muito disso. Então, quando não tem vento, o único macete que você consegue fazer é você consegue abrir as asinhas pra planar e você tem que ficar soltando teia pra se manter no ar, senão você cai. É basicamente isso que acontece. Ou você solta teia e começa a andar como você andava nos dois primeiros jogos. Então, mas talvez com as habilidades, com o personagem mais upado, né? Não tão bufado, talvez a navegação seja ainda mais rápida, entendeu? Mas eu acho que... Mas achei bem legal a habilidade. Eu acho que talvez seja o brilhantismo desse jogo, assim, desde o primeiro. É muito gostoso realmente navegar com ele. Não é difícil também. Você aprende. Se você eventualmente morre também, ele não é muito punitivo. Ele é um jogo bem razoável nesse ponto de vista. Entendi. Então, ele se desenvolve dessa forma. O Fast Travel também parece que tá bem mais rápido. Não cheguei a usar ele ainda. Tô bem no comecinho do jogo. Então, ainda tô descobrindo algumas mecânicas. Mas ele tá... Mas ele tá bem legal. Para a Skinsomnia, que ela realmente levou isso a pé da letra. Porque como o jogo do Miles fez parte da leva de lançamento do Play 5, eles fizeram questão de... Galera, loading é uma coisa que vai ser extremamente rápida. Mesmo com os jogos aumentando de tamanho, a gente tá atingindo agora portes de 130, 140 gigabytes por título. Fica realmente cada vez mais difícil você otimizar esses loadings, sendo que não importa o tamanho do mapa, mas o nível de detalhe dos ambientes, ele requer aí um... uma expertise. Aí tem um bug que apareceu. O soldado que apareceu na porta. Ele não me viu. É, o stealth do jogo continua fraco, assim. Não é muito... É, não. Aí é que tá. Mas outra coisa que eu queria comentar, e eu quero mudar levemente de assunto, o Homem... Com o lançamento de filmes pela Sony como Aranha Averso e além do Aranha Averso, muitas coisas estão chegando. Eu vi um pacote de... Não sei se uma skin que você coloca, uma animação que você aplica, mas ao invés de 60 frames, o Miles, ele balança com 12 frames, simulando aquele movimento... É, você consegue isso quando você veste o traje do Aranha Averso. Ele basicamente, ele muda a taxa de frames. Ele fica com um visual bem legal. É, então... E como isso... Você anotou mais influências dos filmes, das animações? Porque antes... Não, tá influente... Tá influente a... A franquia toda, assim. Tá uma loucura. Você... Por exemplo, eu sou viciado. No primeiro jogo eu joguei inteiro. Acho que quando eu achar o traje, eu vou usar... É... O do Aranha Escarlate, assim. Eu vou usar até cores alternativas pra ver. Eu gosto dele desde a época da saga do clone lá no... No Gibis. Que é da minha época. E... E tá tudo lá. Tá o Aranha Averso. Tá diversas referências. Até a própria... No combate inicial do... Do Peter e do Miles contra o... O Homem de Areia. Tem algumas sequências que o Miles levam umas pauladas do Sandman. Que parecem tiradas, assim, do Aranha Averso. Assim, os takes, a forma como a câmera corre. É... É bem isso, assim. É bem... Ah, que legal. É bem bacana. Acho que tem muita homenagem no jogo. E é o que eu te falei. É o que eu te falei. Nessa sequência mesmo, eu tô controlando o Peter mais jovem. Ele parece mesmo o Peter dos Gibis antigões. Entendeu? Nerdaço. É amigo do Harry. Eu vejo uma variação maior nos personagens. Eu acho que o primeiro jogo ainda tinha uma sensação muito ruim. E você percebe muito isso num personagem menos... Que aparece bem menos. Que é o Norman Osborn. O Norman Osborn não parece o Norman Osborn. Ele parece um vilão genérico. Ah! Eu acho... Que triste. Não, não. Eu falei no primeiro jogo. Ah, no primeiro jogo. Perdão. No primeiro jogo. Nesse jogo, a gente já consegue visualizar o Duende Verde. Entendi. É porque eu ia falar. O Osborn, ele antagonizava o... Ele antagoniza desde o primeiro. Que é o seguinte. No primeiro Spider-Man, eu vou explicar um pouco da mecânica e da narrativa ao mesmo tempo. Qual que é o lance? Depois que você chega numa determinada parte do jogo, mais pro meio, que é quando você vai upar o personagem, conseguir as roupas, você pode percorrer alguns centros de pesquisa, pode tirar fotos em lugares inusitados em Nova York. Isso conta pontos. E aí você consegue destravar os trajes, os status, várias coisas que você consegue incorporar na sua trajetória. Eu vou andar um pouquinho que esse trecho é mais parado, porque tem um de combate bem legal aqui. Mais pra frente. Mas vou mostrar aqui mais pra frente pra vocês. Isso. Isso aqui é bem legal. É... Que é quando a galera do Craven chega em Nova York. Mas o lance é o seguinte. O... O que eu ia falar pra você? Então você upa, né? No primeiro jogo, ó, o Homem-Aranha normal, entre aspas, aí é o Miles e o Peter eu deixei ele de azul aí. Com as mudanças nos trajes. Mas é... O que eu ia falar é o seguinte. Aí nesse meio do jogo, logo no primeiro jogo, tô falando do Spider-Man de 2018, tá gente? Não tô falando desse. É... Você upa e aí você enfrenta algumas facções. Aí tem... Com o apoio daquela policial lá que o Peter é aliado desde o primeiro jogo. Então você enfrenta... Tem uma tropa privatizada que é ligada ao Norman Osborn. Uhum. E tem os caras que fogem do presídio. E aí você vai solucionando crimes que envolvem essas duas facções no meio de Nova York. Na do Miles, entra a galera dos Undergrounds lá, que é a turma que... Que o tio dele, inclusive, fez parte, que são criminosos também, junto com as outras facções da cidade. Então, o Norman Osborn é apresentado no jogo como o líder das tropas privatizadas e ele parece um chefão genérico de facção privada. Ele não parece doente verde. E você sabe que o Harry tá doente e tal, mas a história não é contada no primeiro, né? Porque eles contam brevemente a história do Norman Osborn e depois focam no Dr. Octopus, que é o vilão final. Sim. E aí fica nisso. E eles mostram todos os vilões, então eles contam muito a Ampaçã. Uma das grandes vantagens do Miles Morales é que como a história do Miles é focada ali na periferia, né? No Queens, nos bairros pobres, são muito menos personagens e a história é muito focada. Nesse jogo, esse jogo é grande, mas eu sinto que ele tem um foco maior em explicar qual que é a origem do Norman, qual que é a origem do Harry, por que que o traje simbionte vai ser usado no tratamento de câncer do Harry. Já é uma coisa um pouco menos prolixa e mais flexível. Não, não, não. Prolixo é que significa que enrola. Na verdade, o primeiro jogo é opaco. Não, ele é opaco. Ele é opaco, ele não tem substância. Tipo, você vê vários personagens que parecem bonecos mesmo. Ah, esse aqui é o Norman Osborn. É, não, eu vi isso pelo próprio Fisk mesmo, que ele é apresentado em... Mas o Fisk, ele tem mais substância. Ele aparece no começo e ele é o bucha de canhão, né? Ele apanha e aí tem a provocação dos caras que estão dentro dos presídios. Mas o Fisk tem o papel dele. O Norman, por que que ele não tinha o papel? Porque ele estava sendo guardado para a história dele ser contada nesse jogo. E eu acho que dão uma repaginada no personagem, entendeu? Entendi. Aquela roupa amarela é muito bizarra. Muito. Não, o legal é jogar com roupa bizarra, inclusive. Entendido. Mas, pô, interessante. Quer dizer, a gente está falando de uma evolução não só em termos de uma... É que o que eu... Os menus estão muito melhores, tá, gente? Ainda estão um pouco confusos, mas estão melhores. Que bom, que bom. O Homem-Aranha de 2018 era uma ressurgência. Esse já é uma evolução, porque o Homem-Aranha já está muito mais em voga depois dos filmes da Marvel, depois dos filmes da Sony. E agora ele está... Exatamente. Ele está... Não está voltando, né? Às origens. Ele está realmente expandindo o universo do Homem-Aranha. Você pode ver que a parte gráfica está muito legal. Eles estão atacando o navio e você vê os arpões entrando. Sim, sim. A tendência é só aumentar em termos de escopo, em termos de detalhes. Eu imagino até que ponto essa estratégia que a Sony está empreendendo nessas produções, nesses games, ela vai conseguir se sustentar, porque a gente ainda está do começo para a metade da vida útil dos consoles. A gente teve agora o vazamento do novo Xbox, o lançamento do modelo Slim, do PlayStation 5. E a gente ainda tem pelo menos três, quatro anos pela frente. Eu acho, eu espero. Porque se a gente for mudar de geração muito mais cedo que isso, eu acho que só vai prejudicar o mercado. Então, pensa o que vale o Last of Us 2 para a geração do Play 4. Isso é meio uma putaria, né? O que os caras querem fazer. Como que a gente vai chegar na parte do Play 5? Mas, enfim, é mais um exercício mental do que qualquer crítica mais objetiva. Muito bom. Curtiu? Então, essas são as impressões até agora, gente. A gente vai continuar jogando o game, né? E aí eu vou dando as minhas impressões. Mas acho que... Assim, está tudo caminhando realmente para ser o meu jogo do ano, porque também é o que está me interessando mais jogar nesse momento. E... Com todo respeito, eu entendo, tem uma turma que está pirando no Baldur's Gate 3. Estou vendo lá. Eu estava até mais interessado no começo, mas ele tem muitos problemas no Starfield, né? Caraca! Eu acho que é muito estranho que Starfield como um dos jogos mais prometidos para esse ano. Assim como o Homem-Aranha... Esse é o Miles, tá, gente? Eu zoei o traje mesmo para vocês confundirem com o Peter. É o máximo. Ele teve ali o seu ciclo de promoção, né? Teve os trailers. Uma edição especial de console e tudo mais. Mas depois do lançamento parece meio que... Essa parte do Spider-Man é legal, que tinha desde o primeiro também. Tem umas piras também que os personagens embarcam em umas viagens. Aí você é o Miles encontrando o pai dele morto. E aí eles têm umas viagens de ácido que é meio que... Também é uma desculpa para botar uns puzzles, né? Mas é bem legal, assim. Graficamente, ele vai passar por dentro do navio sendo atacado e os caras tirando o Scorpio de fora. Porque a gang do Kraven quer fazer isso, né? Eles querem resgatar os vilões todos de volta. Sim, eles querem produzir a maior caçada. Isso. E aí... Então os caras estão fazendo isso. Mas volta lá que você está falando do Starfield. Depois passou o período de promoção. Não, depois do lançamento acho que o Homem-Aranha ainda está sendo mais falado nesse aspecto. Mas... Dois milhões já, gente, em um dia só. É, não. Bom, as vendas realmente vão valer de uma forma ou de outra. mas eu vejo que a produção triplo A ou quadruplo A ela não tem mais o mesmo impacto não está produzindo o efeito esperado que é virar ou jogo para ser falado o ano inteiro. Mesmo porque o jogo mais falado da década até agora é o Elden Ring que teoricamente não é mais já não é mais nem de longe. Foi desenvolvido por uma empresa que estava fora desse grande eixo, né? A From estava se consolidando ainda, né? Agora já agora se consolidou. É, vamos nessa como o The Witcher foi o jogo da década passada, né? Sim, da CD Projekt. Mas é, eu acho que ao mesmo tempo que é interessante eu fico um pouco desanimado de ver que, bom, talvez num ano tão ocupado a gente veja esses lançamentos e fica é, mas eu já tenho tantas outras coisas para jogar que eu me sinto mal de não ter espaço não conseguir abrir não ter tempo para poder investir no Homem-Aranha, por exemplo. Ó, aí ele encontra o Lee, o Lee era um dos vilões do primeiro jogo e do segundo jogo e o Miles culpa é, o Miles culpa ele pela pelo assassinato do pai aí ele fica tentado a deixar o cara morrer afogado aí nesse momento e não consegue salvá-lo também e o Lee vai para cima dele, ó, ele tem uma descarga elétrica por conta do veneno e da água. Entendi. Caramba. Mas é isso. Mas é, eu vou jogar Starfield ainda, mas eu estou com a sensação ruim que eu acho que o Starfield vai ficar melhor depois dos patches, eu acho que agora ele ainda, não está em jogável, nada perto disso, mas... Não, ele vai ter o seu edição jogo do ano eventualmente, a gente vai ouvir mais dele e como eu falei, eu ainda tenho fé que ele vai ser lançado para outras plataformas, mas ele vai ter pelo menos aí um ano, um ano e meio de exclusividade da plataforma Xbox. Depois que isso expirar, a gente provavelmente vai ter um relançamento dele para demais plataformas.